Olha, a Adeso acaba de me informar sobre esse problema de abastecimento de água em socorro. A informação da Adeso é que esses conjuntos, Beira Rio, Jardim Mariana, Carajás, toda aquela região é final de rede, não é final de linha, é final de rede de abastecimento de água. Mas segundo o Adeso, até o final da semana o abastecimento de água nesta região estará normalizado e o balanço geral vai continuar acompanhando em defesa do direito de você cidadão.